Ela já tinha escolhido um, mas esse um foi vagabundo Um trêsão nesse na rua só, ai que dó, solta no mundo Se tem evento, dê seu nome, se tem pinga, ela vira igual da noite Se quer amor, ela some E não enxugar o choro dela, agora é fácil querer Os seus ex-tudim, tá tudo doidinho porque Ela virou uma versão melhorada, vi, a almarada pira quando vê Os seus ex-tudim, tá tudo doidinho porque Ela virou uma versão melhorada, vi, a almarada pira quando vê Quem vem cantar com a gente? Chega pra cá, João Bosque e Vinicius! A participação de milhões, hein? Ela já tinha escolhido um, mas esse um foi vagabundo Um trêsão nesse na rua só, ai que dó, solta no mundo Se tem evento, tem seu nome, se tem pinga, ela vira igual da noite Se quer amor, ela some, não enxugar o choro dela, agora é fácil querer Ela, o seu ex-tudim, tá tudo doidinho porque Ela virou uma versão melhorada, vi, a almarada pira quando vê Os seus ex-tudim, tá tudo doidinho porque Ela virou uma versão melhorada, vi, a almarada pira quando vê Os seus ex-tudim, tá tudo doidinho porque Ela virou uma versão melhorada, vi, a almarada pira quando vê O seu ex-tudim, tá tudo doidinho porque Ela virou uma versão melhorada, vi, a almarada pira quando vê Ela virou uma versão melhorada, vi, a almarada pira quando vê Faz barulho pra João Bosco e Vinícius João Bosco e Vinícius, obrigado!